Sonora com o goleiro Carlão. Carlão, chegou a hora, aquele momento agora ou nunca, decisão, os dois degraus que faltam para a gente alcançar o objetivo final do clube. Confronto contra a Ferroviária, equipe muito tradicional de São Paulo, equipe que vem fazendo a melhor campanha dessa Série D, tem a melhor campanha em geral. Como é que está a tua expectativa, a expectativa dos jogadores, do grupo para esse confronto em si e mais especificamente para esse primeiro jogo aqui no Domingão na nossa casa? É verdade, o bom momento que a gente tanto esperava, que a gente almejou, era esse momento que a gente queria durante a competição, que era chegar no último jogo das cinco finais, brigando pelo acesso. A motivação nossa é a das melhores possíveis, estamos muito felizes, estamos muito empolgados por esse momento, é um momento único para nós jogadores, para o clube, mas também sabemos da dificuldade que vamos encontrar. Estamos jogando diante de uma grande equipe, foi a melhor equipe do campeonato até agora, somando a primeira fase e também a luz mata-mata, mas isso aí só nos fortalece porque a gente sabe que para vencer uma grande equipe temos que fazer dois jogos perfeitos. E para fazer dois jogos perfeitos a gente tem que estar bem concentrado, tem que estar bem treinado e tem que estar bem ciente da dificuldade que vamos encontrar. Então a gente está a poucos dias do primeiro jogo, em casa, no nosso domínio, acredito que a gente tem tudo para fazer uma bela partida e a gente levar um bom resultado para o segundo jogo. Carlão, você é um dos mais experientes do nosso grupo, é o capitão da equipe e a gente tem um grupo repleto de jogadores jovens, jogadores que talvez até hoje nunca tenham vivido uma decisão como essa, realmente para definir um campeonato, para definir uma temporada, uma temporada seguinte para a equipe. O quanto é que essa tua experiência pode ajudar esses jovens jogadores? Até um exemplo, o Pulga, que é o cara que vem ser titular, vem se destacando. E como é que essa tua experiência pode ajudar e o que é que você vem buscando passar para esses atletas mais novos? A gente tem uma equipe mesclada, né? É uma equipe que vem com a mescla de alguns jogadores experientes, que são poucos, a maioria jovens, estão tendo a oportunidade de disputar o primeiro brasileiro e, graças a Deus, estão tendo a oportunidade de disputar um acesso. Então, para a carreira dele, para o início de carreira é muito bom para esses atletas, você iniciar uma carreira com um ciclo vencedor muito bom e um acesso melhor ainda. Então, a gente está tentando passar da melhor maneira possível para cada um deles, que é o momento deles, que é um jogo que representa muita coisa, tanto para ele quanto para o clube, porém não pode ser nada feito diferente. Tem que ser feito o que vem fazendo, o que vem no decorrer do campeonato, não pode mudar nada, porque a gente sabe que nesses jogos, assim, mexe muito com a cabeça do atleta, a emoção, a ansiedade. Então, a gente está tentando diminuir o máximo possível de ansiedade, porque se trata de garotos que estão tendo a primeira oportunidade e que estão lutando pelo primeiro acesso, então, assim, a gente, às vezes, consegue conversar, distrair um pouco eles, tirar essa ansiedade e mostrar que o que fizemos até agora foi consequência do nosso trabalho, que a gente não pode mudar nada, a gente tem que seguir esse objetivo, é focado, concentrado, manter o que a gente vem fazendo, porque eu tenho a certeza que, com o trabalho de todos, com a união de todos aqui, a gente tem muito a dar. Então, a gente vai dificultar ao máximo esses dois jogos para a equipe do Ferroviário. A gente sabe que é uma equipe favorita pela campanha que fez, porém, se trata do mata-mata, né? E a gente não chegou aqui por acaso, a gente chegou com mérito e vamos fazer de tudo para fazer dois grandes jogos e quem sabe, quem sabe brigar por esse acesso que é o nosso sonho, que é o nosso objetivo aqui no clube. Carlão, você, especificamente falando, né, você é o cara, são dois atletas, é você e o Rafael Robalo, o goleiro do Berlândia, são os dois atletas que atualmente, dos que estão jogando, tem a maior minutagem da Série D. Você participou de todos os jogos, né, todos os minutos, todos os jogos. Para ti, como é esse momento, é um momento especial, é um momento feliz na sua carreira também e podendo, mais uma vez, estar brigando por um acesso, você que lá em 2019 fazia parte daquele grupo do Floresta que bateu na trave. É verdade, é muito feliz também, eu estou muito feliz, é muito gratificante para mim, porque eu estou conseguindo fazer um ano maravilhoso, desde o estadual que eu consigo jogar todos os jogos, e isso aí é muito bom, é muito importante, e mais ainda quando você se joga e se mantém um nível. Então, a minha felicidade é muito grande, porque eu trabalho e busco sempre melhorar. É isso que eu venho para o dia a dia do meu trabalho, é evoluir, é melhorar, porque eu sei que nos jogos a gente é muito exigível, e nós goleiros temos uma responsabilidade muito grande. A gente sabe que é a única posição que não pode errar, não pode ver falhas. Então, o nosso dia a dia tem que ser muito intenso, a gente tem que se dedicar ao máximo, porque a gente tem que minimizar o maior número de erros nos treinos, para quando chegar no jogo não cometer os erros, que é isso que nos faz passar uma segurança para a equipe, que nos faz também ter os resultados que a gente quer. E aí, para mim, a felicidade é muito imensa, né? Mais uma vez, mais um ano brigando por um acesso. Eu passei aqui em 2019, futebol cearense, pelo pique do Floresta, também cheguei a bater na trave. No último mata-mata, a gente, na época do Floresta, saiu para Jacuipense, ficamos fora. E agora, em 2021, tenho essa oportunidade aqui no Atlético. Espero mais uma vez estar bem concentrado, espero também conseguir esse acesso que eu não consegui em 2019 com o Floresta, eu possa conseguir com a equipe do Atlético Cearense, porque, como eu falei, é muito importante, é um momento único, é um momento que a gente tem que aproveitar, é um momento que a gente tem que curtir, porque é um campeonato muito difícil, que se trata a Série D, a Série D é muito difícil, muitos clubes ficaram para trás, um clube de muito investimento, e ficaram para trás, e nós aqui do Atlético conseguimos chegar até esse momento, até essa fase, e o nosso pensamento não pode ser outro que não seja conseguir esse acesso, que vai ser muito importante, não só para nós jogadores, mas sim também para lupar o clube. Tavão, você, eu não sei se você é um cara muito supersticioso, ou se você tem essa superstição no jogo, mas eu não posso deixar de notar, todos os jogos, especificamente, em todos, a gente percebe que antes de fechar lá, da gente fechar aquela última correntinha do jogo, você é um cara que tem o seu momento particular, né? Eu queria te perguntar o que é aquele momento, o que é que significa aquele momento para você, e se, claro, tem alguma superstição, e se tem alguma promessa, cada gente consiga alcançar esse acesso, você já pensou em alguma coisa, ou não pensou nisso ainda? Com relação a promessa, não, até agora não pensei nisso, estou bem focado no jogo, estou bem concentrado, meu pensamento está voltado para essas duas partidas, tentar dar o meu melhor, fazer o melhor possível que eu puder ter para o jogo, para tentar ajudar meus companheiros, e não é questão nem de superstição, é aquele momento que a gente tem, que antecede o jogo, eu principalmente, quando eu descoquecimento, que eu me troco, eu vejo ali meus companheiros estar fechados, mas ali eu vou para o meu momento, primeiramente, de agradecimento a Deus, agradecendo a Deus pelo momento, pela saúde que Ele me proporciona, por estar ali fazendo o que eu mais goste, pedir a Deus também que Ele venha proteger, não só a mim, mas todos os meus companheiros, que a gente sabe que a gente vive num trabalho de risco, então, assim, esse momento que eu tenho dois, três minutos que eu fico lá, é mais de agradecimento a Deus, de proteção a Deus, para que a gente possamos entrar na partida, bem concentrado, bem protegido pela bênção de Deus, e a gente consiga dar o nosso melhor, que o nosso melhor seja em pró do grupo, e que a gente possa, no final, se abraçar como a gente está se abraçando, e conseguindo os resultados que nos favoreçam. Só para a gente encerrar, Carlão, fazer duas perguntas em uma, a gente tem a questão do VAR, entrando nessa fase decisiva, até tivemos uma palestra ontem lá, com o representante da CBF, que ele falou que o VAR vem justamente para isso, para dar justiça ao jogo, para realmente avançar, para realmente subir para a Série C, quem for mais capacitado nos dois jogos. Para vocês, atletas, como é a chegada da tecnologia para esse momento decisivo, e a gente escuta muito falar de fora, não aqui dentro do Atlético, nem dentro da Ferroviária em si, mas de fora, pessoas de fora, jornalistas, pessoas que acompanham a Série D, que a Ferroviária entra como grande favorita para garantir esse acesso à Série C. Como é que vocês encaram isso? De certa forma, é até melhor para nós, para a gente trabalhar daquele jeito caladinho, e chegando, comendo pelas beiradas, como o pessoal fala? Até agora foi o que aconteceu, né? A gente veio devagarinho, passo a passo, a gente foi uma equipe que entrou na competição, que nos olhares de algumas pessoas ia ser só mais uma equipe, ia participar do grupo, e não ia classificar, não ia dar em nada, e a gente sabia que aqui tinha planejamento, aqui tinha trabalho, que nós não estávamos entrando para participar, a gente estava entrando, sim, para brigar pelo acesso, para conseguir nossos objetivos. E o momento se diz, né? O momento é esse, a gente conseguiu nosso objetivo maior, classificar, passar do primeiro mata, passar do segundo mata-mata, e estamos agora a dois jogos do acesso. Vamos continuar nesse foco, com essa mentalidade, a gente tem que estar bem concentrado, bem ciente, brindar nossas cabeças para esses dois jogos, estudar o máximo possível da equipe, porque a gente sabe que vamos jogar com uma equipe considerada favorita, pela campanha, pelos números que em si já mostram que eles são os favoritos, mas dentro de campo a gente sabe que tudo muda. São a partida de 180 minutos, onde os dois times estão em igualdade, para buscar esse acesso, e que a gente possa estar bem consciente, bem concentrado, que a gente possa fazer 180 minutos, bem concentrado, para buscar esse acesso. Em relação ao VAR, a gente teve uma palestra ontem, foi muito boa, o grupo teve seu momento para observar tudo o que era passado pela comissão de arbitragem, é uma coisa nova para alguns jogadores, a gente sabe que é diferente, então para isso eu acho que a gente tem que estar muito mais esperto, muito ligado, porque como a gente vem ao campeonato todo jogando sem um VAR, e algumas ações, algumas coisas dentro dos jogos, acontecia e passava a ser percebido. Agora não, agora a gente tem que estar concentrado em relação a isso, porque a gente está jogando o jogo com a observação das câmeras, então tudo que for contra a regra vai ser marcado, então a gente tem que estar atento a essas coisas, estar bem ciente do que é o VAR, para quando chegar no jogo, não venha atrapalhar no decorrer do jogo.